Fala meus queridos, sejam todos muito bem vindos aqui ao canal Pra quem não me conhece, eu sou o Lucas Legend E hoje vamos trazer mais notícias sobre o Trone Liberty Coreia Aqui no canal a gente fala sobre MMORPG Se eu fosse você, não esqueceria de se inscrever no canal E deixar um joinha também pra fortalecer E o vídeo de hoje, iremos trazer notícias sobre a atualização de julho Já rolou um vídeo aqui no canal sobre as skills que serão atualizadas Mas pra esse vídeo agora, vamos trazer os outros detalhes Vai rolar muita coisa legal, não só em julho, mas também em agosto E estamos aqui com o site aberto Aqui logo no início tem um trailer que a gente já assistiu Só que esse aqui tem mais algumas cenas, tem um boss de gelo maravilhoso Então não se esqueçam, vou deixar os links aqui abaixo E também na nossa comunidade do Discord E depois vem aqui a parte de você se cadastrar Certo? Você faz um pré-registro aqui pra Talandri E dia 19 de julho, né? Você já consegue pegar esses prêmios Além desses prêmios, você também tem Lá no jogo a parte de cupom Pra você digitar alguns cupons que eles entregaram na live Já já a gente vai ver a live também Então os cupons vão estar organizados lá no nosso Discord Não se esqueçam de participar E aqui também vai vir mais prêmios, né? No mês que vem Não, dia 24 de julho E também em agosto, né? A gente tá vendo aqui as datas agora Aqui mais pra baixo Tem A opção do Hyper Boost 7 Que chega dia 24 Aí dia 21 a 28 de agosto Vai ter transferência De servidor gratuita E depois vai começar Outro Hyper Boost 7 Não vai ter o final do Hyper... Ah, tá, entendi agora Vai ter o MEG, né? Porque o Hyper Boost 7 É um servidor que eles vão abrir Pro pessoal Meio que upar mais rápido Eles vão dar itens tier 2, inclusive Pro pessoal que criar a personagem lá E no final, dia 28 de agosto Vai rolar o MEG O pessoal que tava no Hyper Vão todos emigrar Pra o servidor Normal, né? Com os outros jogadores Aqui tem detalhes, né? Sobre os benefícios Que você pode clicar E aqui dar uma conferida depois Ah, não tá disponível, né? Então... Aqui vem já algumas informações Sobre as atualizações Desse mês de julho Dia 24 Vai vir um challenge de mencionar um circo As skills de especialization Que a gente mostrou no outro vídeo Vale a pena conferir E conteúdo de vida, né? Aqui, ó Life skill Vai vir pescaria Cooking E a fazendinha dos amitós Tá? O vídeo de hoje vai ser sobre isso, tá? E eu vou deixar aqui O site na descrição E a gente vai ver agora O trecho da live Que eu reservei para vocês Eu acho que você espera sobre esse conteúdo. Eu acho que isso é uma coisa. Eu acho que você precisa de um sistema. Eu acho que você precisa de um sistema? Eu acho que você precisa de um sistema. Na Naxi Sona e na Pescação de Jovem Pan. E a quantidade de dogs de rádio, e a quantidade de gostos de reforçar. E a comida de peixes e um alimento de péssos. Eu acho que o conteúdo é muito bom. Eu acho que tem uma ideia do vídeo. Eu acho que é muito interessante. Muito legal. Muito legal. Pessoal, deixe a opinião nos comentários. Eu achei muito legal. A gente vê aqui na pausa que você vai ganhar muitos itenzinhos de cultivo, de coleta, coisas que você coleta no mapa. Você vai ganhar aqui também. E olha só o visual dessa casa. Ficou maravilhoso. Será que vai poder customizar tudo? Você pode enviar um amitoi em uma expedição. Ele vai poder fazer uma dajão pra você. E aí E aí E aí E aí E aí Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E até o próximo vídeo.